É o seguinte, eu quero um mutante brabo hoje, nem que eu tenha que montar 3 times pra gente conseguir alguma coisa, então vamos lá rapaziada, começando com o Lúcio, ó, 2 atacantes e 2 volantes pra vir o Rudger e o Van Dijk, e aí eu já chorei porque não veio simplesmente ninguém que presta aqui, eu vou pegar esse jogador aqui e você já deixa seu like, e gente, me segue no Instagram pra gente bater 200k, Lucas 10 Cordeiro, link na descrição e conseguimos o Neuer atacante, era isso que eu queria, eu queria o Rudger, eu falei, mas mano, o Neuer também é muito bem vindo, Olha isso, mano, vou falar bem a real pra vocês, eu adoro essas cartas malucas, tá, eu adoro, pra fazer conteúdo aqui, pra gente jogar, pra se divertir, é muito da hora, olha as características do Neuer, liderança, chute colocado, arremesso longo, força no cabeceio, chute trivela, sai do gol, sai do cruzamento, então dá pra botar ele no gol, dá pra botar ele no gol, tá, simplesmente isso, ele joga de SA, ponto esquerdo, meio campo esquerdo e atacante 5 de Fintas, o Neuer é brabo, Neuer brabaço, ele tem ali ó, condução, físico, finalização e ritmo, então Neuer, primeiro mutante brabo, chegou aqui, já estou feliz, vou pegar agora Gomes ou Joko, esse Gomes é brabo, é o irmão de Gomes, tá, é Joko, você não conseguiu competir com o Gomes, da Copa do Mundo ali, aquela cartinha da Copa, Zidanezinho, tudo bem que tem o Zidane melhor, mas esse também é bola, vamos lá, Van Dijk, Van Dijk, Van Dijk, Van Dijk, Van Dijk, Van Dijk, não, não, não veio, deixa eu pegar o Reese aqui, o Rice, mais um Van Dijk, Van Dijk, Van Dijk, mutante, 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 não, doniei, não, não, doniei, não, doniei, não, doniei, não, doniei, ai mano, deixa eu pegar esse cara aqui mesmo, beleza gente, eu já estou feliz com esse time só por causa do Neuer, mas eu quero também um time competitivo pro Neuer render mais, essa é a verdade, e aqui nosso primeiro zagueiro, a gente tem, vamos pegar esse zagueiro aqui, norte-americano, tá, vamos ver se ele vai render legal com a gente, o Lúcio ali vai dar uma força pra ele, Na direita, mais um mutante, é isso, doniei, Zahra, mutante, 5 de fintas, dedicação alta na defesa e no ataque, joga também de ala e meio campo direito, olha só mano, o ritmo, condução, são os seus fortes aqui, firula, arremesso longo e drilador técnico, baita cartinha, hein, tinha o Taveniera ali, mas o Zahra é mutante, agora lateral esquerdo, uuuuh, Roberto Carlos, o Baldé, eu já passei, nossa, todos são bons aqui, né, deixa eu ver, Roberto Carlos, Bate falta, chute longe, trivela, arremesso longo, tem dedicação alta na defesa e no ataque, 5 de fintas e temos o Baldé, cara, o Baldé é mais rápido que o Roberto Carlos, perde na finalização, perde no passe, ganha na condução, ganha na defesa e perde no físico, eu sempre fico indeciso quando vem os dois, vamos de Roberto Carlos, é mais da hora, não adianta, e agora no gol, temos simplesmente, ninguém, ninguém, ruim, fracos aqui, essa é a verdade, blachodimos, não que eles sejam fracos na vida real, gente, mas a cartinha é ruim, às vezes eu tenho que explicar, porque tem gente que leva aqui a sério, quando eu falo que a cartinha do cara é fraca, mas na vida real ele é bom, tá, aqui tem cartinhas muito melhores no momento, Ransdale, inclusive a gente se deu mal no gol, né, não veio nenhum goleiro apelão, gente, um volante bom e um atacante bom já me faz feliz demais, vamos lá, começando aqui, ó, Ah, Nuno Mendes sempre tá presente, não adianta, bora, 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 James, temos o James aqui, mas ele vai ser banco, né, o Zaha é titular hoje, e agora vamos lá pra meio campo, é isso, é isso que a gente precisa, um meio campo central bom, na verdade um volante bom, né, sim, tem o Goodwin aqui, ele não faz meio campo central, ele é mais ponta, né, então não vai dar pra ele hoje não, mas esse Arslan aqui, ó, joga de volante também, então eu vou escolher ele, E numa dessas ele vai ser titular mesmo aqui, cara, no lugar desse jogador aqui, ó, a gente tirou agora, Mudrik, Goretzka, Goretzka interessante, se bem que ele tem outras cartinhas melhores, então deixa eu pegar o Mitoma, vai que me aparece outro Goretzka aí, né, Tots, algo do tipo, Mukitar ou então Nkunku, pensando no ataque, eu acho que vou de Nkunku, tá, e aí a gente vai tirar esse cara aqui, ó, boa demais, boa demais, já deu uma cara melhor pro time, Ainda tem o Taliska, que maravilha, nossa, o Taliska aqui é bola, hein, esse Taliska é bom, Tots, dedicação alta no ataque, 5 de fintas, joga de atacante SA, olha, mano, do céu, chute colocado, chute longe, o homem é uma máquina, e aí eu vou tirar o Gomes, e o Gomes vai pro banco, a gente já deu uma ajeitada geral no time, se aparecer um goleiro aqui vai ser um bônus muito bom, um goleiro bom, né, não tipo Ospi, né, deixa eu pegar aqui o Lopes, inclusive, outro goleiro, mas precisava de um goleiro top. Hum, Neymarzinho, não, né, Benzema, será? Deixa eu trazer pra cá o Lundberg, deixa o Lundberg aí aqui, outras cartinhas ali, desses jogadores, esses jogadores ali tem outras melhores, essa é verdade, aqui vai ser o Igalo, duas cartas pra gente encerrar isso aqui, hein, João Félix, ok, é uma boa opção. E fechamos com o Campos, eu não sei se eu boto Campos de titular, eu acho que vou deixar o Ransdale, eu não gosto dessa cartinha especificamente do Campos, vocês estão ligados, quem acompanha o canal tá ligado que eu tenho trauma nesse Campos, então vamos assim. Não foi um dos melhores drafts, longe disso, mas temos o Neuer atacante, e aí isso já é motivo pra eu testar esse time querer jogar. Então é isso, gente, eu ia montar aí três times se eu não conseguisse nenhum mutante legal, como veio o Neuer e o Zaha, a gente vai jogar com isso aqui. 91 de classificação, deu uma melhoradinha, e agora o treinador. Ó, o Parker nos ajudou mais em entrosamento, temos o nosso resumão aí, vamos lá, Neuer de atacante, gente. Caraca, ele tá com o Pelé 99 e o Messi 98, rapaz do céu, o Zaha vai ter que marcar lá o Pelé, hein. O cara já veio com jogada bugada, mas o Lúcio tava atento. Vamos testar esse Arslan aqui também, hein. Ai, Thaliska deu uma adiantada, o Roberto Carlos já passou nervoso. Ó o Thaliska, tentou de fora. Rapaz, nem eu esperava que ia ser tão bom assim esse chute. O Thaliska, eu ia falar Thaliska. O Thaliska abusou a guardabilidade, hein. Que batida, gente. Ó, jogaram de novo, ó, mas ele tá errando todas. Roberto Carlos passou. Roberto Carlos, nossa. Alisson se virou ali, estranho, mas pegou. Vamos ver. Escanteza dele, cobrou. Ai, sobrou direitinho pra ele, mano. Rapaz, a zaga se abriu. Lorente. Fala do Ransdale agora, fala. Ó o Neuer, mano. Tá aqui, ó, veio buscar a bola. Gigantesco ali, né. Ô, Thaliska, Neuer. Que isso, vocês tão batendo cabeça, pô. Ó o Neuer, ó. Neuer jogando muito, tá. Thaliska. Cruzamento aí, no concurso. Uh, coisa linda, é. Thaliska também, outro que tá jogando muito. Nossa, ele já fugiu, mano. Ele nem tava mal na partida, apesar de 2x0 pra gente. Beleza, né. O cara tinha um Pelé 99 e o Messi acabou correndo. Garriche 98, é outro que eu quero testar. Acho que vai ser um jogo movimentado, intenso. Hum, já vem pra cima nosso adversário aí. Tabela rápida, vai passar ali, ó. Consigo achar. Caramba, mano. Tá maluco. Da onde ele achou esse espaço, velho? No meio de todo mundo. E botou o Pelé, tá. Pra piorar, o Pelé acabou de entrar. Que que é isso? Deu nem pra respirar, mano. Zidane. Ah, era no Neuer. O Neuer era gigantesco. Não era lá no Thaliska. O Snakes desce para o ataque. Rapaz, que bola que ele meteu aqui. Boa. Ah. Tá maluco. O cara tem grude no pé, mano. Bola cola no pé dele. Hum. Sempre tá achando esse espaço aí. Tá tenso esse espaço aí no meio da zaga. Zidane é tua. Aí, Zidane. Agora... Aí, tira daí. Valeu a pressão. Intercepta no ataque. Talisca. Tocou mal. Neuer. Ai, que mentira, mano. Vamos lá. Tem o Roberto Carlos. E Neuer. Rapaz, que que foi isso? Ai, quase que a gente meteu o gol olímpico, mano. Boa, 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 boa. Olha só. Ele encolpou. Talisca. Meu Deus do céu. Como que ele perdeu isso, velho? Hum, o juiz marcou falta pra ele. Que ligoso. Vamos ver o que ele vai fazer. Batilha direta. Neuer salvou. Zaha conseguiu escapar bem aqui. Adiantei demais. Tirou a primeira. Vai sobrar pra lá. Eu vou tomar. Vou tomar. Bateu mal. Sorte. Neuer. Neuer. Uh, Neuer. Fala dele agora. Gol de centroavante, centroavante. Boa demais, Neuer. Talisca. Roberto Carlos cruzou. Zidane. Zidane apareceu ali quase, mano. Roberto Carlos passando aqui, ó. Neuer tenta. Devolveu. Ai, dei pedido, mano. Vou jogar ela de novo. Olha o Zidane lá, ó. Vai, Zidane. Faz. Ah, não, mano. Vai tomar banho o jogo. Deixa essa bola entrar, pô. Talisca. Bora lá. Cruzamento lá no meio. O Neuer tentou meter uma baia. Lúcio. Nossa, que defesa horrível. E deu certo ainda. Que isso, mano. Quem foi que tirou essa bola ali? O Pomecano tá jogando como se fosse 99. Sem zoeira. Boa bola no Zidane. O Pomecano tá jogando muito. O Pomecano tá jogando muito. Nossa, sem dar rebote. Que que foi isso? Vai, Talisca. Ah, mano. Não vou conseguir fazer gol. E eu vou tomar um gol no último minuto. É a cara desse jogo, velho. Zidane de novo. Pegou. Não sei fazer gol nesse jogo. Não dá pra fazer gol, na real. Cara, não é possível, mano. Que a gente não consiga marcar um golzinho no segundo tempo. Doze afinações contra quatro. A bola não entra. Ah, velho. Olha o desânimo que dá, cara. Aí começa a prorrogação. Ele vai e marca um golzinho. A gente fuzilou o maluco. E não conseguimos fazer mais que um gol. Boa bola no Zidane. Ai, não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá. Olha. Que jogo mentiroso. Simplesmente o cara selou o gol, né, gente? Ele usou um código de não tomar gol. Boa bola. Vai, Neuer. Conteu. Que isso? Aí, goleiro. Toma essa, então. Ele pegou tudo, o jogo todo. Agora ele deu uma entregada nervosa, mano. Eu tô sem acreditar. Eu tô sem acreditar. Mas a gente vai tomar um gol ainda nesse jogo. Tá a cara disso, mano. O goleiro dele vacilou. Ele saiu errado demais. O que que foi isso? Roberto Carlos. Meu Deus do céu. Voltou a pegar tudo. Voltou a pegar tudo. Ele errou, mas de novo ele já fez aqui uma monstruosa defesa. Agora a gente vai tomar. Tem jeito, é o Pelé, né? Caramba, perdeu na velocidade. Último ataque, gente. Olha só, ninguém conseguiu chegar agora no Florencio. Voltou pra ele. Vai tomar banho, FIFA. Mano, essa semana tá demais esse jogo, cara. Que isso, velho. Era pra gente perder o jogo de novo. Igual o outro draft que eu fiz aí essa semana, pô. Tá maluco, mano. Que que é isso? Que que é isso, velho. Que bancada. Tipo assim, o jogo precisava dar vitória pra ele. Então o goleiro dele pegou tudo. E tava acabando o tempo. Tava no finalzinho do segundo tempo da provocação. Então vamos dar um jeito de fazer um gol pra ele. Pelé chutou a bola, voltou pro Pelé. De uma maneira bizarra e ele fez o gol, cara. É muito FIFA. Essa semana tá demais. Parece que a EA escolhe a dedo, assim, ó. Essa conta do Lucas vai sofrer essa semana. Vai tomar gol no último minuto direto. Vai jogar melhor, mas vai perder. 18 chutes contra 8, gente. Gente, o gol que a gente tomou. O Lourenço não conseguiu escapar uma no jogo inteiro. O último minuto ele acha uma escapada. E olha isso, velho. Olha isso. Ele toca. O Pelé chuta em cima do Lúcio. A bola volta pro Pelé. Ele chuta. A bola pega no zagueiro e mata o goleiro, mano. Inacreditável, velho. Bom, pelo menos testamos o Neuer. E ele é brabo. É meio pesadão, assim, mas é legal. Foi da hora de jogar com ele. E a gente merecia essa vitória. Pelo amor de Deus, FIFA. Pelo amor de Deus. É isso, rapaziada. Tamo junto. E até mais. Tchau.